E Cachoeiro foi alvo de uma operação contra a disputa de rachas na região. Samuel Defraga traz agora os detalhes pra gente. Olá, Samuel. Oi, Cláudio. Olha isso mesmo, hein? Nove veículos modificados para a competição ilegal conhecida como racha foram apreendidos. Os proprietários investigados serão intimados a prestar esclarecimentos. Por meio das investigações, foi possível identificar perfis em redes sociais que divulgavam e promoviam eventos clandestinos de arrancada em vias públicas, colocando em risco a segurança de transeuntes e também dos próprios participantes. A ação teve como objetivo combater as disputas automobilísticas não autorizadas que vinham acontecendo nos municípios. Ao todo, nove veículos adaptados para participar de racha foram apreendidos e os proprietários serão intimados para prestar esclarecimentos. A penalidade para quem pratica racha está prevista no artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro com penas de detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. A ação foi entre a Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito em parceria com o Batalhão de Polícia de Trânsito e o DETRAN do Espírito Santo.